Há mais de 130 anos, Dom Melchor de Contitoro espalhou um boato de que sua adega era habitada pelo Diablo. Tudo isso para evitar que seus vinhos continuassem sendo roubados. No vídeo de hoje, a gente vai aguçar a nossa visão fazendo um lindo steak tartar. Ele harmoniza muito bem com o casilheiro del Diablo, reserva privada Cabernet Sauvignon, que tem essa cor intensa e profunda. E eu também vou mostrar para vocês truques para explorar o sentido da visão e transformar o seu jantar romântico em um jantar lendário. Eu sou o Léo, sommelier não oficial da marca Casilheiro del Diablo, um vinho que transforma qualquer momento comum em algo lendário. Antes de começar o preparo, eu vou me servir de casilheiro del Diablo, reserva privada Cabernet Sauvignon, que possui estrutura firme, mas que apresenta taninos suaves e envolventes ao mesmo tempo. E essa cor rubi intensa inspira romance para seu jantar lendário. Vamos combinar, né? Ele tem toques delicados de cereja e ameixa, perfeito para cortes de carne vermelha e queijos maduros. Ótimo para o steak tartar que vamos fazer. Esse é um prato que impressiona o olhar. Tem a cor vermelha da carne, com os detalhes da cebola roxa, o contraste do amarelo alaranjado da gema e o verde escuro da salsinha. Para que tudo fique bonito e bem incorporado, corte em quadradinhos a cebola e bem picadinho o pepino. A alcaparra e a salsinha. Aqui tem o filé mignon que cortarei em pequenos cubinhos. Depois, misture o molho inglês, molho de pimenta e conhaque. Explosão de cores. Tempere com sal e pimenta a gosto. E misture delicadamente. E claro, para não fazer feio no jantar, a gente tem que experimentar antes de colocar no prato. Deixa eu ver se está gostoso isso daqui. Sucesso. Hora de finalizar com uma gema bem amarela. E pedaços grandes de alcaparra, que vão realçar os elementos verdes da receita. Para acompanhar, nada melhor do que um pão tostado, com a cara de que saiu da torradeira agora mesmo. Receita pronta. Vou montar minha mesa para meu jantar romântico, que vai ser lendário. E nada melhor do que velas. Elas compõem bem a mesa e trazem aquela luz quente e agradável para aquele olho no olho. Vou usar esses pratos e talheres pretos, porque eu acho que vai dar um contraste interessante com o vermelho do esteric tartar, o amarelo da gema e o tostado do pão. E para finalizar, flores, que trazem beleza e delicadeza para esse jantar a dois. Eu espero que vocês tenham gostado e se inspirado a aguçar um pouco mais a sua visão. E transformar o seu jantar comum em um jantar lendário. Eu vou ficando por aqui, mas encontro vocês num próximo vídeo. Até! Este produto é destinado a adultos.